Graças a Deus, eu saúdo a todos na gloriosa paz do Senhor e sejam muitos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu quero deixar uma palavra do Senhor para ti, que a palavra do Senhor ela não pode faltar, que a palavra do Senhor ela é o nosso alimento, é a nossa força, é a palavra do Senhor, glória a Deus, porque quando Jesus estava no deserto, Jesus venceu Satanás através da palavra do Senhor. E eu quero deixar uma palavra que se encontra aqui no livro de Salmos 139 capítulo 9, glória a Deus. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz, a roda de mim, glória a Deus, aleluia. A palavra do nosso Deus ela nos fala que ninguém pode escapar do Senhor, ninguém pode fugir da presença do Senhor, glória a Deus. Jonas ele tentou fugir da presença do Senhor, mas ele não conseguiu fugir da presença do Senhor, então glória a Deus, aleluia. Então quando Deus tem um plano na vida de alguém, aquele plano vai se cumprir, porque é Deus quem nos chama, não é o homem, mas sim é Deus quem nos chama para pregar o evangelho, a palavra dele. E uma vez que nós pregamos a palavra do Senhor, nós não podemos mais olhar para trás, glória a Deus, nós temos que seguir em frente, glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que nem a escuridão vai nos esconder da presença do Senhor, glória a Deus. Mas Jonas ele foi lá e ele cumpriu aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, ele foi lá, pregou o evangelho e aquelas pessoas daquela cidade, elas se converteram ao Senhor, elas se voltaram para o Senhor, glória a Deus. Se Deus tem um plano na tua vida, esse plano vai se cumprir. Para a honra e glória do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Se inscreva nesse canal, fica na paz do Senhor, até o próximo vídeo, se assim o nosso Senhor Jesus permitir. Que Deus o abençoe.